Música Música Senhoras e senhores aqui embarcados, uma boa tarde a todos Em nome da Gol, a equipe do comandante Herak Apresenta as boas-vidas a bordo do Boeing 737-700 para o voo Gol 2009 Destino a São Paulo, aeroporto internacional de Guarulhos E lá, conexões, meu nome é Otávio Silva, chefe de cabine deste voo Good afternoon, ladies, and gentlemen on behalf of the GOC, Captain Peraki and the crew Welcome aboard a Boeing 737-700 for flight number 20-09-4, São Paulo, Guarulhos, International Airport And connecting, my name is Otávio Silva, chief of person of this flight Please pay close attention to the state, the demonstration presented only in Portuguese Tchau Tchau